Mano, adivinha, tem um bolo de chocolate na minha frente, velho. Tá bom. Tu disse, adivinha, tem um bolo de chocolate na minha frente, né? Não tem o que adivinhar. Adivinha qual o sabor do bolo. Só explicar, a gente está abrindo esse canal, caso eu estou abrindo, mas o Vini que vai jogar comigo sempre. Porque, eu não sei, eu tenho vontade de postar vídeo, mas eu tenho preguiça de editar, então postar os vídeos assim mesmo. Só jogados. Eu acho que as vezes sai mais engraçado e mais interessante de assistir do que um vídeo ditado. Parece que você está ali no meio do assunto, é mais legal. Só não quando a gente acaba de voltar de evento, porque eu estou realmente cansado. Estou cansado pra caralho também. Porque, pra quem não sabe, a gente trabalha, tipo, em eventos com equipamento de foto. A gente acabou de voltar de um, porque a gente ficou quatro horas em pé. Então, mano, vai ter nos vídeos, Coca-Cola abrindo no fundo, barulho de garrafa, que eu fiz agora. O Chico entrando no meio do vídeo. Né, Chico? Eu não estou ouvindo vocês ainda. Esse aqui é o primeiro vídeo, galera. Tchau, tchau. Uma placa de vídeo AMD rádio, o processador AMD Ryzen ganhe três meses no Xbox Game Pass pra PC. Caralho, que fo...